Eita papai, respeita que o guf, o gufzinho tá pegando, tá pegando forma aqui, olha, sucata do Geraldo, trabalho primeiro de luxo, negociei, tá menino, respeita. Corrida, corrida, olha o polo, muito sinistro, é polão, caramba, o gufo, pior que o velho é bravo, o redondo macho, isso é um festa, feliz. Só a massa, não é bom ou não, o mel de abelha, não é bom ou não, o mel. Se tu é doido, o pneu tem até rachos, olha, eu vejo macho, eu vejo macho demais, mano, tu é doido. Ei, eu vejo macho demais, isso é um velho macho, tu é doido, olha, o carro tá ganhando forma aqui, brinca, olha, tu é doido, até assombreado do carro, tudo indo lá atrás, olha. Ó, o velho macho, menino, respeita a xieta, não xieta não é qualquer um, não, o velho pinta ainda, quem disse que o velho não pinta? Oxi, mas menino, olha o rodão, já tá o rodão, mas brinque, sucata do Geraldo aqui, rapaz, rapaz, pindei, papai, com pé, feliz. Mais um trabalho aqui sendo realizado aqui na cidade de Patos, Paraíba, a gente já veio aqui na sucata do Geraldo, uma sucata mais conhecida na cidade de Patos, mais antiga, eu creio, está aqui, nós estamos concluindo esse trabalho, está aqui o proprietário Geraldo da sucata, filho dele, está em andamento, então está só o segundo WhatsApp agora, o filho do WhatsApp. Está aqui, uma boa parte foi feita com uma pistola, esse quadro daqui tem mais de, só esse quadro tem mais de 10 metros, está aqui, nós continuamos o trabalho da empresa Tintas, acordo com o começo dessa tinta, nós fabricamos.